O POCUR é o programa operacional que se destina a promover a sustentabilidade e a eficiência dos recursos em Portugal, num contexto em que Portugal tem demonstrado que tem tudo para vencer e para competir à escala global, beneficiando dos seus talentos, dos seus recursos e das suas infraestruturas. Nós conseguimos provar com as reformas estruturais que foram feitas que é possível olhar para a área verde, não como uma área que é necessário proteger em nome desta e das próximas gerações, mas também como uma oportunidade de criação de emprego e de valorização da nossa economia. Recentemente o Fórum Económico Mundial considerou Portugal como o décimo melhor país do mundo em termos de política energética e as organizações não-governamentais consideraram, mais uma vez este ano, Portugal como o quarto melhor país do mundo em termos de política climática. Muito recentemente também, as Nações Unidas destacaram a nossa liderança na reforma da fiscalidade verde, no compromisso para o crescimento verde. Este rating verde que está a ser conferido a Portugal não resulta do acaso nem da sorte, resultam da circunstância de reformas estruturais feitas num tempo exigente estarem a dar resultados e tornarem este investimento verde com o POCUR ainda mais produtivo, com capacidade para ir mais longe nos seus resultados.